Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Seria bom demais Eu teria a paz A paz que tenho amor E um mundo bem melhor Teria ao meu veró Um mundo de amor Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, amor, amor Amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, amor, amor Amor Seria bom demais Eu teria a paz A paz que tenho amor E um mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Seria bom demais Seria bom demais Eu teria a paz A paz que tenho amor O amor, 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 amor E um mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor O amor, 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 amor Seria bom demais Seria maravilhoso Muita paz Muita paz O amor É uma coisa de paz E um mundo bem melhor Se não tivesse tanta violência Um mundo só de amor Muito amor Seria bom demais Eu teria a paz